Sim, amigos, eu deixei o SuperX e ele acabou. Mas eu reservei, eu reservei algumas unidades para montar os meus próprios aparelhos, né? Então, esses são os filhos únicos, né? Tem meia dúzia para o meu uso. E a unidade padrão de teste, né? De referência. Unidade de referência. O futuro, capitalizando, eu mando até fazer umas placas. Isso é um grande amplificador. É. As caixas ali é para entregar hoje. Amém.